MÚSICA 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 Forlano bem adiantado. MÚSICA Sobrou para Toninho, boa bola, Pedro Rocha, cortou Deodoro, Forlano tem chance ainda para tirar. Forlano Forlano número 2 São Paulo faz o seu primeiro gol no Tacaemun. Dois para a Portuguesa, um para o São Paulo Futebol Clube, Forlano número 2. Carregando Forlano, tocando para Edson, esperou Ademir, aplicou a finta. Lançamento é feito na direção de... Pedro Rocha, Forlano. Cruzamento é feito. Paraná e Eurico. Paraná, Toninho e Leão. Leão defesa. Forlano ficou com a bola. Forlano alto, Toninho, Leão, Toninho. A bola do Edato domina, cruzou. Bola com Forlano que afasta. Goleiro Sérgio. Bojões Espocão. Jurandir. Palmeiras com nove jogadores. Forlano, ao goleiro Sérgio. São Paulo Futebol Clube, bicampeão paulista. Salve o São Paulo Futebol Clube. Lídimo campeão da temporada. Bicampeão paulista, 22 jogos, 17 vitórias. Apenas três derrotas. Termina a partida. São Paulo Futebol Clube. Os homens do São Paulo não se encontram e não se entendem. Principalmente o Alívio que agora acabou de ficar totalmente sossegado. O negócio ainda continua nos pés de Jéssico e Teodoro. Deuses depende da sorte do São Paulo. Vejam agora o Futebol Clube. Gol! Gol de Forlano! Esse gol de Forlano foi a primeira falha do Vira Jara do Arco do Vagafone. O goleiro do São Paulo Futebol Clube tinha tempo e calma para segurar a bola. Jogou com o murro e colocou de presente nos pés do lateral o São Paulo e acertou o chute. Fulminando o gato. Chateau agora deve conhecer e procurar o gol da vitória. Theodoro virou o jogo. Forlano. Forlano. Forlano de longe. Para gol! Gol! Forlano! 16 minutos Uma bomba de Forlano Ângulo esquerdo 1 a 1 São Paulo Palmeiras O tempo Serginho Chulapa recebe de Pablo Forlano Paulada Invade a área e bate o cruzado Tudo igual São Paulo ou Marília 1 E o Serginho Chulapa jogou no Marília Segundo As suas glórias E no passado A tricolorou As suas glórias E no passado São Paulo e Marília São Paulo E o Serginho Chulapa E o Serginho Chulapa E o Serginho Chulapa E o Serginho Chulapa E o Serginho Chulapa